Queda Livre, sexta-feira, Cholarada, eu e o Cassiano aqui na Queda Livre, junto com o nosso amigo aqui, o Oscar, hein, Oscar, beleza? Já tá de macacão aí, amarradão, vamos lá se preparar então pra gente fazer esse saldo aí, beleza então, garoto, é nóis. E aí o Alcá, aí, é isso aí. E aí o Alcá, aquece o Alcá, aquece o Alcá, aquece o Alcá. E aí o Alcá está no meio, mas não presta na fora, não. E aí o Alcá, aquece o Alcá, aquece o Alcá, aquece o Alcá. Tchau, tchau. 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 Bem-vindo de volta à terra, garoto. É o que eu estou feliz. Dá um abraço aí. Esse foi o Oscar da Queda Livre. Bem-vindo de volta à terra. Parabéns pelo seu salto, garoto. Queda Livre. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.